E a gente continua falando desse assunto de criança, adolescente, um menor de 16 anos foi morto com um tiro no bairro Faizqueira na tarde do último sábado. Que situação, hein? Tudo porque esse menor estava empinando moto, fazendo manobras perigosas ali pelo bairro Faizqueira. Aí, de acordo com a polícia militar, um morador reclamou da situação ali das motos, empinando, reclamou com esse menor, aí esse menor teria ameaçado o morador com uma faca. Esse morador entrou na casa, pegou uma arma e atirou contra o menor, que foi socorrido pelos amor e pelo corpo de bombeiros ali no local, mas infelizmente faleceu na tarde do sábado. O menor, Davi Rodrigues da Silva, foi sepultado na tarde deste domingo no cemitério Jardim do Céu. O homem, autor do disparo, fugiu após o crime e ninguém foi preso até o momento.